O tema de oração, de celebração, esse espaço passa a ser a nossa igreja viva, né? Intenções da Santa Missa Maria dos Santos Costa, José Neomir de Vasconcelo, Fernando Wilson da Silva, Antônio de Oliveira Campos, Cícera do Rei do Silva, Raimunda Helena de Palmos, sétimo dia, Benedita Maria Costa, Julieta Falcão Menezes, Raimunda Abigail Lima, Margarida Lima da Silva, Pedro Filgueiras, Iris Santos de Oliveira, Maria Naí de Oliveira, Raimunda Educaria Fernandes Brandão, Francisca Solidade Moreira de Sousa, cinco meses, Francisco Moreira de Sousa, cinco meses, Maria Ricardina de Sousa, pela cura e libertação de Marcele Carini, Joseline Castro, Helder Falcão Menezes, e pelo aniversário de Francisca Lúcia de Oliveira e Marinete Lopes de Oliveira.